Música Beleza? Aqui quem fala é o Criativo e hoje eu vim pra gravar mais um vídeo de Bananades aqui Chegou o update, hoje eu tô gravando a atualização do evento de 5 de maio E bem, tá porcaria Tipo assim, só chegou essa skin aqui Que mais parece uma balinha colorida de uma pimenta de cor Não sei não, isso aqui é muito estranho É um salgadinho colorido Mas não parece muito o que realmente é, adivinha É uma pinhata Bem, só chegou isso porque nem skin de beacon chegou É muito triste Eu acho que é porque o Receito está sem tempo e trabalhando na parte 2 Aquela update da... Aquelas grandes updates lá Que ele fez a primeira na Páscoa e a segunda vai ser no verão, mês que vem E aí sempre um mês antes ele faz uma atualização bosta O cara só traz uma skin Ou só volta duas skins que já tinham Tipo, Patrick's Day Que em março, antes de abril Que aconteceu o evento lá da Páscoa e tal Veio, só voltou no real Duas skins que já tinham E agora veio só essa skin nova Podia ter vindo muito mais outras skins boas Assim É, mas só veio isso Agora eu ainda não estou com muito dinheiro Eu estou pobre A Páscoa realmente me pobrou Ainda nem terminei de zerar tudo Realmente Eu vou tentar estar ainda zerando E também estar comprando essa skin E depois eu vou estar gravando para vocês Se vocês quiserem Vocês comentem aí E também chegou o código novo Que é esse daí na tela E também o código do Bananas É 5 Apenas 5 mesmo E aí tu vai estar ganhando duas moedas Para estar farmando É, realmente Vocês podem ver Mas esse aí Foi só isso aqui que chegou Mês que veio Vai ter muita coisa Então aqui no Bananas Então aguardem Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né E também Nossa, cara Muito obrigado aí Mesmo pelo Mano, essa arte incrível Aí do Do Toby, né E aí Mano, isso aqui está incrível Eu estou desenhado ali Bonitinho Minha skin Muito boa Esse skin mesmo Muito obrigado Pela fanart E um salve para ele também E aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi bem curto De Bananas Mas não tinha muito o que mostrar E é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau